Fala aí galerinha, seja bem vindo mais um vídeo aqui para o canal, vamos ver aqui Nossa, as coisas já começam a pular, vai ficar mais seco possível, vai ficar seco que é difícil Vai cair aqui Vou falar errado, qualquer coisa que for Meu Deus, será que é que eu estou aí? O cara sabe muito comigo O cara sabe muito? Não é que eu estou aqui? Não é que eu estou aqui? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Opa! 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 O que é isso? Eu não tenho nada de ver, só... Eu não tenho nada de ver, só... Eu não tenho nada de ver... Vamos lá. 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 Ai, ai, foi bom essa aqui gente, valeu aí, depois eu vejo o que dá pra fazer aqui, mas foi bom, comecei até, eliminei 3, tudo bom, valeu.